É só um atacante lutando contra a defesa. Isso é incerto ou não? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que têm. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador. Uma só ideia para uma equipe de futebol. O juiz está marcando a falta. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Impediu o ataque adversário. Bom, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta. Só falta isso. Gomes! Fernandes! Mandou a bola ali pela esquerda. Ih, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Chegou bem, recuperou a bola. Opa! É falta dele. Ele continua progredindo ao pé da marcação. Abriu ali pela direita. Uma boa chance por aí, tem que cruzar. Ele mandou a bola para frente. Despaixou lá para frente. Gomes! Fernandes! Fernandes! A metida de bola! Driblou! Boa jogada! Cruzamento feito ali para a segunda trave. Lançamento por entre a defesa. Enganou a defesa! Gomes! Fernandes! Vai meter para o gol! Fernandes! O juiz acaba dando uma falta. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar o toque. Solta uma bomba! Foi uma belíssima tentativa. O futebol não há mais tempo para nada. O Estudiantes terminou muito bem o primeiro tempo. Se não tiver esse tute, pode conseguir uma grande vitória. Ninguém conseguiu marcar até aqui. E já estamos com o segundo apanhamento. O Estudiantes dominou todo o primeiro tempo. O marcar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Vem a batida! Que defesa! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma feira que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mano, vai ter gol para ter essa dancinha. Vem o passe! Ele tem espaço para a jogada! Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Aí não, tem que jogar lá para frente. Abriu o jogo pela ponta. E o juiz apitou em falta marcada. Perdeu o pico nela, o goleiro. Lá vem a bola para a área. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ele estava esperto no lance, hein? O árbitro aponta o centro do Bramado. É fim do jogo. Só que vamos ver. Obrigado.